Olá pessoal, uma das coisas que chateia no Bebop 2 é a memória, a memória interna nem chega a 8 GB, 17 GB e tal, mas basta fazer um voo ou dois dos maiores com cerca de 20 minutos se a bateria aguentar e a memória vai-se, fica cheia. Depois há o problema da transferência para outro aparelho, para um telemóvel ou uma tablet via Wi-Fi que demora uma eternidade e às vezes até quebra no meio. Mas para isso há uma solução que é usar uma pen, mas tem que ser uma pen OTG, portanto dá para usar como, se for uma pen pequenina dá para usar em voo, ou dá para transferir diretamente da memória do Bebop para a pen, vídeos e imagens, funciona tanto no Bebop 1 como no Bebop 2, mas é melhor explicar. O que temos aqui é o Bebop 2, neste caso, um portátil, obviamente com Wi-Fi, e uma pen pequenininha, neste caso, esta aqui é de 64 GB, funciona bem, também experimentei só uma vez ou duas, como veem, é extremamente pequena, colocando ali, ela fica, quase nem se dá para ela. Como veem, que simplicidade isto. Agora tem o porta-chave agarrado, mas pronto, sem isto, como veem, é só esta coisinha que fica, dá perfeitamente para voar, sem haver impedimentos de nada. Ok, ligamos o portátil, pura e simplesmente. Portanto, isto basicamente, é muito simples, ou seja, tenho já aqui o fecheiro, onde é que está isto? Portanto, o fecheiro é este, é só mandar correr este fecheiro. Isto pode se tirar, depois aqui na descrição do vídeo, e vou colocar o link para fazer o download deste fecheiro. Basicamente, primeiro temos que ligar o Bebop, portanto faz um ou dois, já experimentei com os dois, não voei com um, ainda com a pen, mas com os dois funcionam, funciona. Portanto, vamos às reivindicções da placa. Portanto, vai-se às definições do Wi-Fi, do portátil, e escolhe-se, neste caso, aqui está o Bebop Tron, isto é do Bebop 1, não interessa. Mas antes de aceder, para conseguir aceder à memória do Bebop, carrega-se quatro vezes seguidas, no botão de Power, assim, uma, duas, três, quatro. A princípio, consegue-se aceder. Isto é uma grande confusão, o Windows 10, para encontrar as coisas, mas pronto. Consegui aceder aqui à rede internet, são diversas ligações Wi-Fi que aparecem, e no meu caso está aqui o Bebop 2, que é esta. Portanto, ligar, o seguinte, a ver se a liga, e pronto, consegui ligar, finalmente. Aqui diz limitado, mas está ligado, que é o que interessa. Portanto, usando isto, onde é que eu ia aqui? E manda-se correr este programinha. Yes. E dá-nos logo este menu, imediatamente. Portanto, basta carregar no 1, e enter, e ele faz tudo sozinho. Não a vou fazer agora, porque, já fiz, neste Bebop. Pois bem, aqui está a pen ligada ao Bebop 2, como podem ver. E aqui temos no Free Flight Pro, a memória de 55,7 GB, está uma pen de 64 GB. Funciona. Portanto, vamos só tirar uma foto, por exemplo. Isso é mais rápido. Já tirou. Aqui não vai aparecer nada, mas está a memória. Agora, se carregar três vezes no botão Power, ele copia o fecheiro. Neste caso, ele está programado para utilizar a memória interna do Bebop. E, se carregar três vezes, ele faz uma cópia deste fecheiro para a pen. Vou experimentar. Um, dois, três. Já deu o sinal, está a copiar. E isto é o sinal de que terminou a salver a cópia. Quando é um vídeo, vamos experimentar a filmar um pouco. Gravar o vídeo. Está a gravar. Subimos a passar. Oito. Deixo, já chega. Pronto. Agora aqui na memória. Não se vê cá nada. Para caso até se vê, porque... Porque eu gravou na memória interna. Quando acho que grava diretamente para a pen é que não aparece aqui. Não tenho a certeza. Não tenho bem a certeza. Pronto. Vamos carregar três vezes. Não está a copiar. Não tenho o sinal. Ou já copiou tudo. Ou ainda está a copiar. Mas acho que já copiou tudo. Porque isto é um fecheiro só de com dez segundos. De cerca de dez segundos. Já deve ter feito a cópia. Quando são fecheiros maiores de, por exemplo, voos de 15 minutos ou isso, ele demora mais tempo. Vai dando uns bips. Até que depois o último sinal, quando termina de fazer a cópia, dá um bip diferente. Depois há outras combinações conforme o número de vezes que se prime o botão, outras funções. Por exemplo, apagar o que está na memória são seis vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os toques acho que apagou. Já não tem nada. A pen tem outras coisas lá gravadas. Portanto, só tem cinquenta e sobra. Já despeça tudo. Depois na descrição do vídeo está lá tudo o que é necessário. Para ter de vermos isto Agora, eu teurei isto. Yesterday, eu teurei um pouco... Entra aí, Foucas... Agora eu teurei um pouco mais... E aí, vai ter de vergonhação... Agora eu teurei um pouco mais... Mas eu teurei um pouco mais... 1 1 copiar e faz a feita Vou colocar o glúteo. O príncipe está feito. 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 Vou segurar um pouco. Talvez eu tenha que tirar aqui a bateria. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou tirar uma foto Uma fotografia Para tirar uma filmagem Aqui, fotografia e filmagem Agora vamos fazer outra coisa Vai dar a pena Mesmo com uma ligada Para ver se isto está a funcionar É uma espécie de limpa Para ver se você está a funcionar 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 O que é isso? 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 O que é isso?